Música 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 Quebrou o espinhaço do bem 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 Olha o velho bem no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia bem o acontecer O espinhaço do bem do sol vai me descer Mas olha o velho bem no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Um prazer cabelo acontecer O espinhaço do bem do seu memorizar O espinhaço do bem Quebrou 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 o espinhaço do bem Amém. 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 Amém.